A Polícia Militar do 4º Batalhão, na cidade de Maringá, recebeu ligação através do telefone 181, aquele telefone que a pessoa não precisa identificar, e a notícia era de que duas pessoas estavam em atitude suspeita ali no conjunto Edivaldo Bueno, na rua Dolores Duran. Para lá, foi uma guarnição da Polícia Militar e abordou duas pessoas. Se tratava de dois elementos menores, um de 17 e um de 14. Em batida geral, no de 17 anos foi encontrado uma pedra de craque, mas o de 14 começou a falar demais, começou a se complicar e os policiais resolveram dar uma geral na casa do mesmo. Olha só o que foi encontrado dentro da residência. Toda essa bale, são peças aqui de bale, todo esse dinheiro trocado e também essa porção de craque. A Kriptonita do Inferno, rapaz. Estava lá no interior da casa e aí não teve jeito. Deram voz de apreensão para os dois, colocaram-os mesmo na viatura e foram fazer uma checagem também no quintal da residência. Deram uma volta na casa e olha só o que eles encontraram. Esse pezinho de maconha, cannabis sativa, a erva do capeta estava plantada dentro do quintal. Aí não teve jeito, né? O pé de maconha, a bale, o craque também. Bem, o dinheiro foram trazidos aqui para a nona SDP, juntamente com os adolescentes, com as criancinhas, né? Que agora vão ficar por uns dias aqui guardados, pensando na bobagem que fizeram, mas não demora, já vão estar nas ruas. Se tiver consciência, vão parar de mexer com isso. Mas geralmente, sabendo da facilidade que tem e não ficar apreendido, não ficar muito tempo guardado, acabam voltando a delinquir. Eu sou Ailton Machado, trabalhei com imagens de Ailton Júnior para o Radar da Notícia.